Uma mulher que sofria hemorragias já por 12 anos e gastara tudo o que possuía com médicos, sem que ninguém conseguisse curá-la. Aproximou-se dele por detrás e tocou na franja de seu manto. Instantaneamente, a hemorragia estancou. Jesus então perguntou, quem tocou em mim? Enquanto todos negavam, Pedro disse, mestre, são as multidões que te cercam e te apertam. Jesus, porém, disse, alguém me tocou. Eu senti uma força saindo de mim. Vendo que tinha sido descoberta, a mulher, tremendo, lançou-se por terra aos pés dele. Diante de todos, explicou a razão por que o tinha tocado e como tinha ficado curada instantaneamente. Jesus então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Ela queria ver Jesus Tocar seu manto e ser curada. A tanto tempo ela sofria Ela sangrava, ela sabia Que jamais o seu sangue estancaria Como ferida desatada Num coração que perde tudo Na dor de nunca ser amada E Jesus olhou pra ela Com ternura Com ternura então lhe disse Coragem, minha filha Tua fé te salvou Coragem, minha filha Coragem, minha filha Tua fé te salvou Coragem, minha filha Coragem, minha filha Tua fé te salvou Coragem, minha filha Coragem, minha filha Tua fé te salvou Coragem, minha filha 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 Coragem, minha filha